Oi Deus, sou eu de novo Magoei ela de novo Hoje acordei de engraçar, acabei tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada E ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar E ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Hoje acordei de engraçar, acabei tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Se ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Que ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Olha, tá novo Ah, 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 ah E pra você que não conhece, vem pra lá O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num pai escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas quando te vejo, zera tudo Sabe por quê? Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acaba me envolvendo Eu vim e sei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vim e sei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas quando te vejo, zera tudo E você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acaba me envolvendo Eu vim e sei que droga No seu beijo foda E no seu beijo foda Eu vim e sei que droga No seu beijo foda Lá no chão, hein, Caru, lá no chão, Caru Deixa a galera cantar bem forte, bem forte, vem Eu vim e sei que droga No seu beijo foda O clube apimentado tem no meu barretto Eu vim e sei que droga No seu beijo foda O seu beijo foda Meu parceiro tem cheio Um abraço, meu irmão Mandar um abraço pros meus parceiros Vá, vá, varidão E véu, varidão Bota o barretinho pra torar ele É por isso que eu digo Quem tem duas, tem uma E quem não tem nenhuma Vem curtir o barretinho E vai achar o seu papel O risco de um solteiro Quando ingere algo É o quê? É perder o celular Numa balada Embebedar na volta Terrar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viro na vida Apagar um caminhão de stories Que postou, mas não devia Mais um risco de solteiros Não mais E sai, dane-se, tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu álcool De nós dois Eu me arrependo de tudo Dos trocentos de ânimo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madrugada Voltado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos de ânimo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madrugada Voltado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é o meu perigo Do noturno O risco de um solteiro Quando ingere álcool É perder o celular Na balada Embebedar na vó Ou pegar de casa Amanhecer com alguém Que nunca vi na vida Apagar um caminhão de histórias Que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros normais E sai danes e tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro Vai te pintuar No auge do meu alvo E nós dois Eu me arrependo de tudo Dos trocentos de ânimo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madrugada Voltado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos de ânimo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos junto Mas às três da madrugada Voltado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é o meu perigo E já que a gente chegou ao ponto Pro ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas envoadas Porque o meu coração ainda se viu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É um barretinho A pimenta da Bahia E já que a gente chegou ao ponto Pro ponto final Você disse? Você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Essa é nova, essa é nova Repertório novo Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Não me apaixonar, não controlo o coração Você sabe disso? Se você prefere ficar na amizade Porque manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas envoadas Porque o meu coração ainda se viu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu descer Deixa eu descer E não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas envoadas Porque o meu coração ainda é seu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Faz um favorzinho Deixa eu te superar Coração dói, o coração machuca E eu choro e bebo muito O que uniu a gente não separa Eu sou o seu fogo Você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Que o meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Chama, chama O que uniu a gente não separa Eu sou o seu fogo Você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois E o meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coração sempre feita Esqueça tudo Meu parceiro da Oliva Produções Globo Alessa Meu amigo meu Juracir Produções Aí de São Paulo Meu homem é estourado Todo mundo Juracir Meu parceiro João Paulo nas teclas Célula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o beijo Meu coração no vermelho Vai sofrer em dor Mas como é que não erra Se o seu beijo é o mais gostoso Do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou comer Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar sua roupa já vai te ensinar E essa vai pro meu parceiro Rambos Bora Produções Tirem as Produções Tamo Juntos Vitor Chama, 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 chama Célula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o beijo Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se o seu beijo é o mais gostoso Do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi De nada Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua boca já vai tá Essa é você não vale a gasolina do meu carro Alô, parceiro do PMR Turismo Tá aqui no palco PMR Turismo Melhores transportes Cê gostou com ele Alô, Tiagão Chama, Tiagão Chama, Tiagão Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até estarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um auge E nem quando andei Vi avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um auge E nem quando andei Vi avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia E nem quando andei Vi avião pela primeira vez Temi assim Temi assim Meu Deus do céu sensação E nem quando ouvi E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Ó a vida que eu canto daqui A barretinha ouviu pra tocar na sua casa No seu som de bala No seu fone de ouvido Esqueça tudo Chame, meu E quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é? Você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Fred Cabereira Do Laje Meus patrocinadores Clínica Odontológica Sou que vem Essa é a parceira que deu certo Tamo junto, tamo junto, tamo junto E vem, vem, vem E quando é? Você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é? Você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Alô BD Produções Foca Produções Tamo junto E pô Barretinho Rio menino Larga tudo e vem me ver Vai com calma E aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 5% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo Com medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 5% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que bom eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Deixa eu me iludir pra te facilitar E matar sua vontade quando ele não tá Sua segunda opção Esfatado de emoção Diz que ama mas eu sei que é pela noite quente Por isso você mente Por isso você prende Mas agora eu não vou poder ceder Me solta bem Me solta aí beber Você não quer me assumir Só quer me prender Só pra saciar seu prazer Me solta bem Me solta aí beber Você não quer me assumir Só quer me prender Só pra saciar seu prazer Chora meu sacio Sentimento 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 Me solta bem Me solta bem Me solta aí beber Você não quer me assumir Você não quer me assumir Só quer me prender Só pra saciar seu pra saciar seu prazer E me solta bem Você não quer me assumir Você não quer me assumir Você não quer me assumir Eu passei o João Paulo empurrando o sol em pista É um baguetinho E eu não sou exemplo pra ninguém Se esperava, se esperava, se esperava, se esperava, se esperava, se esperava, se esperava Como é que eu vou ser o príncipe encantado No conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, você escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É o baguetinho falando de amor E eu não sou exemplo pra ninguém Se esperava, se esperava, se esperava, se esperava, o quê Como é que eu vou ser o príncipe encantado No conto de fadas que cê foi fazer Acho que a nossa comunicação falhou Falava, toma, você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Falava, toma, você escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você E acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Falava, toma, você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou É o barretinho, bebê Chama aí, caro Manda um abraço pro meu parceiro Jorge C10 Moral de Virival, tamo junto, Jorge GSC Perfumes Tô cheiroso, menino E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou maturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou maturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu quero que prometa E se comprometa Vai procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te ver Pra que eu não te veja Sentada na mesa Indo à toa enquanto outra boca te beija Ai, ai, ai Vou engolir meu coração A meu mar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente eu só sei Com o amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Bate seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Eu vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente eu só aceito Amor eu te prometo Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente eu só aceito Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor E guarda seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Que amores vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Alô, VD Produções Parceiro Barbosa Delis Boca Produções Primeiro do Júlio Chama aí, Carol Cusão Você está com sentimento nas mãos Percussão mais ousadinha na Bahia Aí tem pimenta, não tem não? Essa é gostosa Vem comigo assim, baby Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Que vendem quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Meu amigo, meu irmão Renato Henrique Renato Henrique Dias da velha estourado Tamo junto, Renatão Tamo junto Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E vendem quartos separados No chão, no chão Deixa a galera cantar bem forte comigo, vem! Remédio pra desprezo É cama É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Que vendem quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vamos dar um abraço pro Celta da Reboada Celta do Rafa Os melhores Celtas da cidade Tamo junto E eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou Bye-bye E olho no olho Coração acelerado E veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Você perto de mim Amo eles e sou feliz Lá no chão, no chão Deixa a galera cantar bem forte comigo Vem, vem, vem! E olho no olho Coração acelerado E veja, veja Nossos filhos Nossos filhos Você vai abandonar E olho no olho Coração acelerado E veja nossos filhos Você vai abandonar É pressão, menino É pressão É pressão É uma retinha na cena Pensa em uma pimenta Pensa em uma pimenta Repertório novo, menino Vou falar em BD Produções, Boca Produções Essa primeira daqui que tá sendo representada, viu? Eu vou retiro, bebê A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Só da minha vida e boa sorte com seu novo amor E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me beija a dente em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija a dente em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o cara mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa a dente em outra cama Só pra você ter certeza E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa a dente em outra cama Mas só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta O cara mais foda do planeta É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse É só mais um pouquinho desse amor cigano E segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tida em meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando O que você me dá Eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites Tanto faz Já leu minha mão Meu olhar Meu futuro Já sabe se manda mensagem Não dou Me leva pro céu lá de cima Me joga esse amor Cigano, caminhou sem volta Ela roubou o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tida em meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu Ano, chão, 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 canta, vem E coração cigano De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar morando Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de dor Eu me entreguei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E não vale é você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Sua amiga cuidou Sua amiga cuidou E ela cuidou 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 E ela cuidou 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 E ela cuidou Ela cuidou Muito melhor que você Alô, fete, cabeleireira Alô, numaxe Alô, sai, provedor Vem com a odontológica, sorrir bem Tamo juntão, meus patrocinadores E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Sua amiga cuidou Sua amiga cuidou Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou Muito melhor E ela cuidou E ela cuidou Cuidou Ela cuidou muito melhor que você É o Barretinho Barretinho Hipocrisia chá Era pra vida inteira, ele só fez merda Ela sempre te deu atenção Mas você só queria farra e curtição O sofrimento bateu, bateu forte nela Tipo aquelas cenas de novela Mas eu a volta por cima Não quer se entregar pra mais ninguém Eles que lutem pra te dominar Tá solteira, ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem, eles que lutem Você tá solteira, ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem Eles que lutem E o sofrimento bateu, bateu forte nela Tipo aquelas cenas de novela E mais eu a volta por cima Chama e caro, chama e caro Chama e caro Eles que lutem pra te dominar Tá solteira, ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem pra te dominar Tá solteira, ninguém vai te segurar Só quero que escute Só quero que escute Eles que lutem, eles que lutem Tá solteira, ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem É um maquetil, bebe É um maquetil, bebê É um maquetil, bebê Obrigado.